Nessa é a Deusa da paz... Como vocês podem ver, tem escrito as pacas. Essa aqui é a Deusa da paz, que tem um movimento com mim e minha mãe para mostrar a paz. Tem todos os poderes que se reembols, saem do Brasil, do Senhor da ONU, Quentes aqui no topo da manhã, as pequenas mulheres. A coisa que eu vejo para vocês comentar aqui, nas bandeiras dos outros países. Vou mostrando a igreja para vocês, enquanto o órgão está tocando. É uma igreja maravilhosa, enorme. Aqui está o grupo que acabou de entrar. Tem o labirinto aqui, como vocês podem ver, igual a da Pax. Aqui está o grupo que acabou de entrar. Estão mostrando as pinturas da parede, a menina com gatinho, os reclais. São coisas maravilhosas. Tudo feito nos meninos da casa. Aqui o Papa e o Ispo. Os reclais da igreja. Os reclais da igreja. Estou mostrando e estou explicando para eles. Claro, é maravilhoso. Olha, aqui os vitrais, eu amo esse lugar. Apesar de hoje estar nublado lá fora, vocês veem que esses vitrais têm força, né? Têm poder. É uma catedral linda, maravilhosa. Eu desejo que todos vocês possam um dia estar fisicamente aqui. Eles estão ensaiando para um casamento ou para uma celebração. Graças a Deus conseguimos pegar música ao vivo, órgão, como a gente nos últimos anos tem conseguido também. A gente vai sentar no banco, nós vamos fazer algumas orações e depois cada participante do grupo vai estar trilhando o labirinto, que se mostrou já o labirinto, que eu vi. E depois a gente continua mostrando lá. Vamos fazer uma oração. Espera um cara, vamos, todo mundo senta aqui, por favor. Vamos lá. As mais animadas do grupo. Nos dois grupos, nos dois grupos. Tá? Então vamos fechar os olhos, vamos concentrar em nossos corações. Estamos mais uma vez se unidos. Em nome de Deus Pai, todo o poderoso agradecer a presença de nossos guias espirituais, seres elementais e natureza. Irmãos e acoletários, membros da grande rádio coletivação. Ofrecemos irradiações e bênçãos desse momento. A vitória da paz na humanidade. Pedimos bênçãos especiais aos dirigentes governamentais do Brasil, pelos do novo milênio e da nossa bem-alada mãe terra. E que juntos, rapidamente, possamos criar a paz, criar a paz, criar a paz pela vida. Vamos abrir nossos corações e irradiar amor ao centro da cidade de São Francisco, ao bem-amado Mestre Kutumi, São Francisco de Assis, a todas as energias dessa catedral sagrada, a toda grande e alta angélica, a todos os seres de luz. Amados, na força do amor e da liberdade, que na energia do perdão possais continuar a irradiações de paz, que cada vez mais próximas às irradiações que termina um novo princípio. Iniciareis um novo ciclo. A partir das irradiações do eclipse de 21 de agosto de 2017, a humanidade não é mais a mesma. As frequências vibracionais trazem a egrégora da ascensão e da maestria, a energia que renova esse novo tempo de fé e ancora a irradiação maior do amor incondicional. Nesses momentos de luz, que possais professar através do vosso carpítero, a energia que engrandece a irradiação da perspectiva do amor incondicional. E na luz daquilo que sois, vereis que todos os seres compartilham as irradiações de paz plena através da sabedoria, iluminação e discernimento determinados a servir a chama maior da consciência. Consciência necessária para que possais ancorar as irradiações que neste momento trazem a verdadeira fraternidade entre os homens. Visualizeis todo o inconsciente coletivo da humanidade, transpassado no poder da chama violeta da transmutação, dourada da iluminação e branco da paz. E vamos juntos orar a grande invocação. O ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz nas mentes dos homens e que a luz nesse momento, no ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorna a terra. No centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e sabem. No centro a que chamamos a raça dos homens, que se realiza o plano de amor e de luz e fecha a porta onde se encontra o mal. Que a luz no amor e o poder, que estabelece o plano divino sobre a terra, hoje e fortuna da eternidade. Amém. No vislumbre da unidade permaneçareis cada vez mais próximos às forças da intuição, e além de terminareis os vossos novos caminhos sem esforço. Pois na leveza e na alegria, na felicidade e no amor incondicional, na abundância e na chama que traz a irradiação da perspeição, reencontrareis a percepção verdadeira, para que assim possais enxergar e manifestar apenas a sintonia única do processo da transformação e da alquimia, onde todos deverão ser agraciados pelas irradiações do milagre e a cada alvorecente. Amados filhos, agradecemos mais uma vez vossas prensas físicas e vossas sintonias, que na energia daquilo que sois possais reverenciar o eterno agora, que possais elevar vossas mãos para o alto neste momento. Em nome e no plano de todos os seres, se atiramos de chátulas das mãos para que possais abençoar e curar, e no poder daquilo que sois reverenciareis a unidade que fortalece o princípio maior da vossa verdadeira fé. Que possais colocar a vossa mão diante dos vossos corações e a mão esquerda sendo da vossa mão direita. Em nome e no poder de todos os seres, que todos professem através do universo pítrio e a sintonia única da energia que determina este novo caminho, para que possais estades cada vez mais condizentes com as irradiações máximas de unidade, para que na força da harmonia possais buscar o sagrado, e na luz do sagrado reverenciareis o silêncio, e na chama do silêncio perdurareis as irradiações do absoluto, para que todos celebrem em comum e os preceitos maiores da vitória na ascensão. Em nome e pleno de todos os vossos que espirituais, todos os seres, se atinham às chagarras chamatrina, e que no poder da presença do Pai, Filho e Espírito Santo, em vós possais renascer, e na luz do renascimento encontrar um novo ciclo, a partir das energias maiores do amor incondicional e da liberdade plena. Visualizei-se todo inconsciente e coletivo em todos os países, e com certeza que era transpassado o poder da chama violeta, para que sustente a irradiação maior que secciona, 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 através do poder do fogo sagrado, porque não mais condiz com a paz e a liberdade, a harmonia e a imperfeição, através da chama do amor incondicional. Vos estaremos em alguns momentos para que possamos dar sequência a vossa pregrinação nas energias de 2017. Amor e Luz, eu sou o São Jardim. Vamos então irradiar o amor a esse local sagrado, buscando dentro de nós a energia da paz, a sintonia com São Francisco de Assis, bem amado Mestre Coutumim, a energia de todos os mestres, de todas as irradiações e egrégoras da hoste angélica, a todos os seres que aqui trazem o princípio do amor incondicional, da graça, do milagre e da vida. Agradecemos mais uma vez ao Poder Supremo de Deus Pai e Mãe, a oportunidade de estarmos reunidos em nome da Luz de Servir e a todos os seres da França de Branco Reversal, bem amado Mestre Sangerinei, Pena Branca, bem amado Mestre Coutumim, São Francisco e todos os seres, que na energia do nosso coração possamos ancorar a força de sabedoria, a determinação do mundo. Visualizemos então a nossa frente pela terra na chama Branca da Paz e ao redor da Catedral de São Francisco de Assis a chama Branca da unidade e da perfeição. Vamos então retornar aqui. A sugestão é que cada um possa fazer a sua oração e depois trilhar o labirinto ali em silêncio. Quando você anda o labirinto, você trilha primeiro pensando nos seus problemas. Você chega no meio, se entrega para Deus e você sai simplesmente respirando e agradecendo pelos seus pedidos terem sido concedidos. No altar hoje lá nós temos girassol. Girassol é a frequência máxima da elevação das flores. Girassol e orquídea tem aura violeta. Então, e o órgão que está nos acompanhando, que é bem propício como a gente tem tido esta oportunidade nos últimos grupos. Mas o ano passado a gente não teve aqui em São Francisco. Nós fizemos só Los Angeles e Mount Shasta. E a gente está morrendo de saudades desse local, principalmente nessa catedral incrível. Então, você vai estar recebendo aí as bênçãos desse momento nosso, do grupo da Pax, da família Pax, fisicamente na Califórnia e você em sintonia na internet. Graças a Deus, graças a Deus, namaste. Quem quiser ir de lá lá dentro fica brincando, deixa eu ver. Não? Vamos ali, eu queria mostrar umas coisas na igreja. Pode ser? Tá ouvindo? Ali na frente tem o quadro da Maria Magdalena. Não é toda a igreja que tem essa foto e que tem essa manifestação. E São Francisco é conhecido, como muitos já sabem, pela comunidade gay. Eles fazem aqui muitos eventos em prol da cura da AIDS, do estudo de todos os problemas de saúde em todas as pessoas, sem discriminação. E eles têm, eles têm muitos concertos, muita música sempre. O que eu amo realmente, porque música é tudo de maravilhoso, né? E essa vez a gente teve de novo a oportunidade de estar sendo brindado pela irradiação da música. Vamos aqui em cima, que eu vou mostrar o quadro da Maria Magdalena. Ali é a imagem da irradiação de Maria Magdalena. Põe-se até, Daisy, por favor, não sei se você consegue pegar os dizeres em inglês também, porque eles falam que ela era uma santa, que ela tinha essa energia de companheirismo com as energias do bem amado Mestre Jesus. A Catedral de São Francisco de Assis é uma catedral católica, é uma catedral que tem vários ritos ecumênicos, todos os padres daqui e toda a igreja episcopal que faz todas as missas, que reza, que professa a fé, são abertos a todas as formas de evolução humana. E a Maria Magdalena carrega um ovo, que é o ovo da iluminação, é o ovo da vida, ela traz a força que projeta e conecta nesse século, depois do século XX, toda a energia de ressurreição, de ressurreição, para que nós possamos nos erguer e ressurgir como o bem amado Mestre Jesus e Cristo, e possamos também servir Deus, servir a energia maior da força da luz. A Bíblia grega dizem que Maria Magdalena era um dos grandes apóstolos, e ela sempre foi venerada e é venerada nas tradições antigas e honrada pela energia da ressurreição e também pela força da sua própria fé. E aí a gente tem então aqui numa igreja católica, exatamente na diocese aqui da Califórnia, em São Francisco, nos Estados Unidos, essa imagem. Quando eu vi pela primeira vez, eu até fiquei impactada, porque a gente sabe, nós conhecemos, eu também sou católica, mas eu sou ecumênica, por conta do bem amado Mestre Saint-Germain, que me abriu as portas do mundo e de todos vocês, amigos da família Pax, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho de cara a tradição e cada um de nós criar a nossa prática diária para buscar a nossa energia de introspecção. Então esse é um quadro muito forte, eu desejo que vocês recebam essas energias. E aqui tem vários altares, né, então as pessoas acendem vela para essa energia. Ali eu não sei quem é, a gente vai ter que ir para eu ver quem é, porque eu sempre venho ali. Olha, ali, veja só, ali é uma cruz de malta, olha. Ali é cruz de malta, é, está bem parecido com Shakespeare, mas realmente é uma... Maria Magdalena é venerada como a Virgem Negra. Aqui é John Donne, que eu realmente não conheço, desculpa, eu vou pesquisar para saber quem é, é a outra, é a outra, é a outra, é a outra, é a editação. Sempre que venho aqui nesse pedaço da capela, eu venho exatamente só ali, né. Aqui tem uma frase de Winston Churchill, que fala, todos aqueles que têm fé e que realmente querem algo, que possam viver em liberdade mental e serem lembrados que nós, todos seres humanos, somos iguais e unidos, através do poder da gratidão. Sempre se lembre que somos todos um só. Essa frase foi colocada aí no dia 30 de novembro de 74. Winston Churchill. É uma, é, essa catagra é maravilhosa, não tenho nem palavras, eu tive a honra de participar de vários eventos aqui. E olha lá, está vindo agora um dos sacerdantes, só mostra dos homens aqui. É, né? É, violeta, aqui eles usam muito violeta, eles também, o aguentou, o aguentou, o aguentou. Sai para perguntar aí, se vê qual forma alguma coisa que você falou, o Brasil, o Brasil. Louro amado é difícil, legal. Música Vai ter uma missa que começa lá em 10 minutos Mas ele não quer que filme a missa E ele não quer dizer nada porque eles não podem aparecer Justamente porque eles são ecumênicos Olha, olha que linda essa imagem Nossa Senhora com Jesus no clome Olha, que linda Mas eu nunca tinha reparado Eu sempre vou direto lá na hora de uma galeta É legal, né? Não é especial A gente não vai lá não Porque aqui é muito grande Aqui é mais escuro Vamos descer, passar para o outro lado Você tem que ir E eu espero que eu cheguei lá direita E faça muito grande Claro, lá direita Ah, claro Vamos fazer uma daquilo Você pegou a imagem do local principal? Não Não sei, mãe Isso é o local principal Não 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 Amém. Amém. Ali é um presépio. Eu adoro presépio. Eu amo essas vitriadas. Isso porque não tem sol. Vamos dar uma olhada no presépio? Não, presépio. Vamos mostrar a capela do casamento da Luciana pelo seguinte. Lá em cima é a imagem da Nossa Senhora. Vai bem pertinho. Nossa Senhora começa Jesus no corpo. Aqui eles fazem todas as missas marianas. Chega bem perto, por favor. Tem várias divindades femininas também em volta do Sacrário. Tem lá em cima o altar principal, mas embaixo tem quatro estátuas de quatro personificações da Mãe Maria. O Evangelho de Mateus está aberto aqui. Tem uma linguagem da cabala do lado esquerdo. E ali tem a genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Ele está aqui em inglês. O Evangelho, de acordo com Mateus. Aqui. Viu ali as quatro personificações da Mãe Maria. Ali, olha, tem outra Nossa Senhora. Aqui é toda essa capela sintonizada na Mãe Maria. O casamento da Lu foi aqui. Foi, foi muito especial. Tem sido essa catedral, é maravilhosa. Eu sou suspeita, né? Eu amo São Francisco. Amo? É. E aí, família Papo? Eu espero que vocês estejam ali, aproveitando e sentirem a emoção que eu sinto sempre aqui. Nessa catedral, na Mãe Maria. Então, vamos lá. Eu acho uma boa ideia. Você aqui, no meu lado, aqui. Né? E as pessoas do Brasil, acompanham a gente. A gente tem que fazer isso. Agora eu vi no Rio de hoje. Aquela parte azul ali, eu não tinha entendido direito. Aqui era. Ali? Bonita, né? Do outro lado, tem uma incidência lá. Desce em raio de uva, né? Desce azul, desce aqui lá. Sim. Não sei. Tem um motivo de evento. Teve uma outra época que eles penduraram fita colorida em cima do ladrinho. Que também dá um efeito incrível. Porque, como eu disse antes, eles fazem esses eventos referentes. Mostra os vitrais, Daisy, que são maravilhosos. Sabe? Não. O que é esse? Não consigo ver. Ah, Selma. Selma, beijo, meu amor. Minha prima, que mora na Flórida. Selma Lúcia, beijão. Amo você, querida. Se Deus quiser, a gente tá junto aí, a qualquer hora, quando o mestre decidir. Daisy, adora esse P aqui, ó. Porque é uma das simbologias da igreja cristã, da igreja católica. Um dos símbolos do bem-amado Mestre Jesus. Ah, tô até emocionada. Aqui é muito forte. Adoro. Realmente adoro isso. Vamos lá. A primeira vez que eu filmei oficialmente em São Francisco foi para o programa do nosso querido amigo Goulade Andrade. Olha que legal esse aqui, né? Goulade Andrade fez a passagem, fez um ano, no domingo passado, no dia 20, e a primeira vez que a gente gravou oficialmente para a TV Mount Shasta em São Francisco foi para o programa comum da madurada do nosso querido Goulade Andrade. Goulade Andrade. Então, Goulade Andrade quer que você esteja, é um super beijo para você. Gratidão eterna. Por ter projetado a Pax Mestre São Janem em todo o nosso trabalho ao longo desses anos, desde 1990. Eu sempre rezo por você e pela sua família, eternamente. Grata. Mesmo. Eu queria que depois que você mostrasse aquele último vitral ali, que também é uma das imagens da Virgem Maria, antes do pessoal trilhar o labirinto. E atrás dessa parede tem uma sala. Só que a gente não vai lá agora. Se eu sair ali, é capaz que o senhorzinho não vai deixar a gente entrar de novo. Porque a gente contribui para poder andar o labirinto, ficar aqui um tempo e tudo mais, né? Essa é a Virgem de Chartres. Não acredito. Você sabe que eu venho aqui há tantos anos, eu nunca li isso. Nós estivemos na Catedral de Chartres, na França. Atrás do labirinto de Chartres tem uma Virgem Negra, uma Madonna Negra, que é a protetora do labirinto. E aqui, lá, é uma estátua pequenininha, tipo a Nossa Senhora Aparecida, que nesse ano a Nossa Senhora Aparecida celebra 300 anos, que acharam a estátua no dia 12 de outubro de 2017. Nós tivemos a oportunidade de estar lá, a Goiânia, eu e o Joseph Roser, no último dia 14 de março, rezando por todos os nossos amigos da família Pax. E aqui nós temos a imagem da Virgem de Notre-Dame, a Belle Velière de Chartres. A Catedral de Chartres, na França, o labirinto foi colocado lá em 1234, 1234. Só que a Catedral lá, o labirinto é feito em pedra. E eles põem cadeira em cima do labirinto. Todos os dias, menos as sextas-feiras, que eles tiram as cadeiras uma vez por semana, para as pessoas andarem o labirinto. Nós, em 92, tivemos permissão da Catedral de São Francisco de Assis, essa catedral que eu estou pisando agora aqui, esse local sagrado, para termos a primeira réplica oficial do labirinto de Chartres na América Latina, que foi justamente inaugurado na Pax. Nós já temos lá o nosso labirinto há bastante tempo. E você, amigo da internet e da família Pax, pode estar com a gente nessa energia da força da luz, do amor incondicional, da liberdade, da energia maior da paz. Estamos fazendo ao vivo aqui para o Brasil, como sempre. Quer dizer, a Vivi e o Jorge falem algumas coisas para os nossos amigos. Gente, estou aqui no Brasil e mostrar um... O pessoal do Pax está aqui, o do grupo está fazendo o caminho do labirinto. Tem uma senhorinha que não é no grupo, que também está andando por ali. Tentou fazer, desistiu. Linda, quando eles terminarem, eu quero uma foto de Frank. Espera aí, a gente está vivo aqui, um minuto, desculpa. Vem cá. A Vivi, a Vivi estava com a gente, ela vem sempre para Mount Shasta, para a Índia, ela participa da Pax Internacional. A Vivi estava com a gente quando a Luciana conheceu o Frank, estava junto com o casamento, e agora ela veio mostrar, mostra para o pessoal, vê se consegue enxergar essa imagem. Eu não sei se é possível. Vamos falar. A Vivi estava com a Catedral, que é o mais novo vitral da Catedral, e ele está mostrando a Via Láctea, todo o universo. E ele foi colocado aonde? Lá na capela, onde a Luciana e o Frank casaram. Casaram há dois anos atrás. Olha que lindo. Eles casaram ali no dia 15 de agosto, dia da Ascensão da Nossa Senhora, há dois anos. E a Vivi esteve, eu estive, várias pessoas do grupo que estão aqui estiveram e participamos. Que legal. Eu acho que vale a pena a gente mostrar isso para o pessoal. Depois de ter visto a Via Láctea lá em Mount Shasta, estamos encontrando com ela novamente. No mais novo vitral da Catedral de São Francisco, né? Namastê. Namastê. Obrigada. Depois a Vivi vai estar compartilhando o yoga e meditações na Pax. Ok. Ela é expert. Então, não sei se você já conseguiu mostrar aquela estátua de São Francisco na entrada. Não, ainda não mostrei. Vamos lá. Porque daí, depois, seja trilho e labirinto para o pessoal acompanhar. Porque a gente tem que ir para outra igreja. Quatro quarteirões lá para baixo, que é da nossa senhora. Nós temos que ir. Está ficando lá no ao vivo. Estamos ao vivo para o Brasil. Iniciação de São Francisco. Uma imagem de São Francisco aqui na Catedral. Mas é linda, né? Bem na entrada. Porque... Ah, eles fecharam aquela sala que eu ia mostrar. A imagem principal da cidade é São Francisco. Então, tinha que estar bem na entrada na Catedral. Muito emocionante. Muito bonita igreja. Uma energia muito boa. Muito maravilhosa. E eu vou... Eu vou andar... Gente, família Pax, um grande beijo. Eu vou trilhar o labirinto. Vocês vão acompanhar. A Deise vai andar também para que vocês possam fazer o caminho. Depois a gente vai encerrar a transmissão aqui. Depois que vocês virem o labirinto. Como eu vou estar rezando, talvez eu não fale até já. Daqui uma hora, mais ou menos, a gente vai estar na outra igreja da Nossa Senhora. Gostaria que vocês estivessem em sintonia. Porque é um lugar que quando teve um grande terremoto, caiu tudo em volta. Menos aquela igreja. É uma igreja pequena, simples, maravilhosa. Depois a gente vai estar mostrando para vocês, tá? Depois. Daqui uma hora, uma hora e pouco. Mas agora tem o labirinto, ok? Namastê. Gratidão. Bueno, quer falar da sua experiência no labirinto? A gente está aqui ao vivo, no Face Live. Pessoal do Brasil, é um comércio e alegria que nós estamos aqui em São Francisco, na Grêmio de Catrida, passando pelo labirinto, que aliás, é o mesmo labirinto que nós temos lá na Pax. que é uma cópia fiel de lá de Chartres, da França. Nós viemos aqui muitos anos atrás, há quase mais de 20 anos, e nós pedimos autorização para confeccionar o labirinto lá no Brasil. Nós recebemos a Pax, recebeu essa autorização, e nós temos o labirinto lá na Pax. Se você quiser também usufruir dessas mesmas energias, nós percorremos o labirinto, levando todos os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas falhas, até o centro do labirinto. Lá nós depositamos todo o nosso apego, fazemos uma oração, geralmente é uma ave maria, um pai nosso e a grande invocação, e voltamos sem essa carga, através do labirinto, renovados e restabelecidos, sempre com uma energia transmutada e purificada. Você que quer andar então aqui em São Francisco, na Grécia de Cartres, você tem a Grécia de Cartres, e você tem a sua chance do ano que vem estar aqui com o grupo da Pax, quando nós estaremos fazendo 30 anos da peregrinação a mão de chás. Venha conosco, você é nosso convidado. Pois é, família Pax, então a gente vai encerrar a transmissão agora, para ficar a bateria, para a gente poder transmitir para você a oração lá na Nossa Senhora, tá bom? Porque se você quiser andar ao labirinto, você pode vir na Pax, não precisa acompanhar aqui o nosso momento, tá? Muita luz, muito amor, gratidão pela sintonia. Gratidão, Deise. E vamos aí, continuando, seguindo. Califórnia... Não, deixa eu mostrar você... Sim, sim, sim. Gente, ela é tímida. Fala oi. Ela não olha. Atenção, hello. Ok. Obrigada, gente. Gratidão. Até daqui a pouco. Daqui uma hora, na outra igreja lá embaixo. Gratidão.